Foi realizada uma solenidade de entrega de uma viatura policial à Polícia Militar de Piuí. O evento aconteceu em frente à 110ª Companhia da Polícia Militar e contou com a presença de várias autoridades. A viatura entregue, um veículo Duster, proveniente de emenda parlamentar do deputado federal Emidinho Madeira, visa garantir um reforço na segurança do município e região, servindo de apoio à patrulha rural. O Jornal da Onda conversou com o deputado Emidinho Madeira sobre a importância de mais viaturas para a segurança dos municípios da região. Quando nós iniciamos o mandato, nós criamos um programa de mais segurança. E com essa remessa agora de viatura, completa 48 viaturas, zero quilômetro, que nós entregamos para a região. Ainda tem 20 que já estão empenhadas, já estão até compradas, que não entregamos ainda, devido às fábricas, montadoras, que pediu uns seis meses de prazo, depois mais seis, mas vai chegar. No total, nós vamos entregar 70 viaturas. Antes, eles usavam as viaturas em Belo Horizonte, na região metropolitana. Quando ela chegava aqui, já tinha rodado 300, 400, mil quilômetros. Praticamente, a nossa região ficava só com sucata e muita manutenção por conta dos municípios. E nós começamos, nós começamos três anos atrás e essa emenda de hoje foi uma indicação de 2019. Foi uma parceria junto ao senador Rodrigo Pacheco. Falei para ele, para nós colocar junto e mais as emendas de bancada. Ouvimos o capitão Marinho, comandante da 110ª Companhia da Polícia Militar de Piuí, que disse ser fundamental essa parceria para trazer a real segurança pela polícia militar que a população merece. É fundamental esse apoio logístico que a gente vem recebido por meio de emenda parlamentar, né? Parceria do deputado Emílio Madeira, juntamente com o senador Rodrigo Pacheco. É fundamental para que a gente possa garantir, trazer mais sensação de segurança para a nossa comunidade, né? Já o prefeito municipal, Paulo César Vaz, falou da união dos poderes executivo-legislativo junto com a Polícia Militar, garantindo assim a segurança e elogiou a atuação da Polícia Militar de Minas Gerais. A união faz a força e a atuação dos diversos poderes em prol da nossa população. Aqui é uma demonstração de força e de parceria, tanto do Executivo Municipal, o trabalho legislativo na Câmara Federal, pelo deputado Emílio Madeira, no Senado, através do senador Rodrigo Pacheco, pela indicação desse veículo para a nossa corporação da Polícia Militar. E no final de tudo isso, esse empenho, essa dedicação, que nós estamos aqui realmente para representar a população, é que a população seja atendida através desse veículo. É dar condição, conforme eu falei aqui na solenidade, da Polícia Militar executar o seu papel com dignidade, com segurança, e que a população seja atendida a tempo e a hora, e tenha a sensação de segurança para que ela convive, né? No nosso meio aqui em Casa de Piuí, da melhor forma possível. Obrigado.